Para alguns, era a primeira vez que pisavam a casa do povo como deputados e se sentavam nestas cadeiras, todos ávidos em representar o povo. Os regis de selfies para imortalizar o momento. Abraços e sorrisos esboçados no rosto é o que se podia ver. As cores partidárias eram ignoradas por alguns minutos. A preocupação também foi um fator comum para certos deputados. Houve espaço para saudações especiais como esta. E também para prestação de apoio na colocação de crachás. Há rostos novos e outros muito bem conhecidos. Mércia Viriato, que assume o papel de deputada pela primeira vez, é a mais nova em termos de idade. A priori, digamos que é uma tarefa muito grande. E como sou a mais nova, a priori tenho que respeitar. Eles são os mais velhos e, acima de tudo, respeito. E me sinto desejada e honrada por estar nesta magna sala. E creio que daqui a seis, quatro meses, irei ganhar muita experiência e valiosa. Engana-se, quem pensa que é a única? Há mais nesta lista dos novatos. A primeira vez é sempre sensacional. Causa sempre uma impressão diferente. Estou habituado na universidade com os estudantes. Agora estarei habituado a um debate mais amplo. A coisa muito importante, mais do que a tomada de posse e as nossas sensações pessoais, é o atendimento de que o povo moçambicano merece. E esta legislatura pode significar um momento de debate aberto. Apesar de ser a primeira vez, houve quem parecia já estar familiarizado com aquele ambiente. Fomos empossados e vamos trabalhar, vamos trabalhar para a missão que nos foram confiadas. Há quem esteve na legislatura anterior, mas interrompeu para assumir o cargo de ministra. Mas hoje está de regresso. E agora volto a casa, mas eu sinto-me insatisfeita, porque representar o povo não é assim tão fácil, mas é gratificante. É um papel que, na verdade, se nós desempenhamos com amor e carinho para com este povo que nos elegeu, para os eleitores, eu acredito que muita coisa poderá ser sanada. Uns tiveram uma ligeira pausa, esteve longe da Assembleia da República, durante o mandato, entretanto, está de volta a esta casa. Bom, praticamente é mais representar o povo moçambicano, na nobre tarefa de legislar, de fiscalizar e de representar. E na componente de representação, pretendo é dar o meu máximo, no sentido de fazer valer efetivamente o voto popular. E porque há dinamismo na casa do povo, há casos de quem trocou de filiação partidária. Não foi situações ou estomacais, como alguns dizem, sabes que eu renunciei o meu mandato e fiquei praticamente sem salário e vivi com a base no meu suor, no meu trabalho. Portanto, não é nada disso, é um ideal que estou seguindo e é esse ideal que eu acho que a Renamo tem todas as condições para poder implementar. Dos 250 deputados eleitos, 138 entraram pela primeira vez na Assembleia da República e 112 renovaram os mandatos. A FRELIM tem 107 novos deputados. A Renamo, 28. E o MDM, 3.